Ah, eu prego na sensação de nós Digo de noite Nós cantamos De noite, noite e dia Até que as taças estejam cheias De noite, noite e dia Até que Ele retorne à terra De noite, noite e dia Até que as taças estejam cheias De noite, noite e dia Até que Ele retorne à terra De noite, noite e dia Até que as taças estejam cheias De noite, noite e dia Até que Ele retorne à terra Dia e noite, noite e dia Até que as taças estejam cheias Dia e noite, noite e dia Até que Ele retorne à terra Dia e noite, noite e dia Até que as taças estejam cheias Dia e noite, noite e dia De noite, noite e dia Deixa subir O incenso santo Deixa subir A minha adoração Deixa subir O incenso santo Deixa subir Deixa subir A minha adoração De noite, dia e noite De noite, noite e dia Até que as taças estejam cheias Dia e noite Noite e dia Dia e noite Ele é dia Ele é santo Dia e noite Noite e dia Até que as taças estejam cheias Dia e noite Noite e dia Até que Ele retorne à terra Dia e noite Noite e dia Até que as taças estejam cheias Dia e noite, noite e dia Até que Ele retorne à terra Até que Ele morre O Rei está vindo 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 E o incenso está subindo O Rei está vindo E o incenso está subindo O Rei está vindo Maranata, agora vem 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 Vem Jesus E que o incenso suba Até que ele venha Até que ele venha em glória Maranata Maranata, ora vem Maranata, ora vem Maranata, ora vem Maranata, ora vem